Eu sou a Bluebell e eu faço música. Pra mim é muito mais difícil musicar uma letra. Eu consigo encaixar letras em melodias. E aí, às vezes, eu escolho, né? Eu componho tanto em português quanto em inglês. Tem letras que ficam... Tem músicas que eu falo, nossa, o que é em inglês? Porque o inglês é mais curvilíneo. Ele é facilmente... O português já tem mais... A palavra em inglês seria jagged. Tem mais pontas, né? E é uma língua mais percussiva, português. Não vou me apaixonar nunca mais, nunca mais. E se alguém se aproximar... O que eu faço é transformar a couve-flor em flores. Um bouquet de flores. Um bouquet de flores. Transcrição e Legendas Pedro Negri